Oi, CDF! Pode entrar, fica à vontade. Esse aqui é o dicionário do programador do Código Fonte TV. Onde a cada vídeo explicamos um novo termo. Uma tecnologia. Ou até uma simples palavrinha utilizada por nós nesse incrível mundo da programação. Scrum. Contextualizando, Scrum está ligadinho à área de gerenciamento de projetos e de equipes ágeis. Ele é uma abordagem ágil, muito utilizada por equipes de tecnologia e vem sendo adotada já há muitos anos em outras áreas. Inclusive, com muito sucesso. Isso mesmo! O nome Scrum, só de curiosidade, surgiu por conta de um movimento feito por jogadores de rugby. É esse esporte mesmo que você está pensando. É aquele bem tranquilo, pacífico, onde um jogador pode ser substituído e voltar posteriormente somente se o sangue dele estiver sido estancado. Cruze, gente! Pra quem nunca viu, isso aí é um Scrum no rugby. Apesar da truculência, o Scrum mostra coletivismo e a integração de todos para uma jogada ser feita perfeitamente. E esse, meus amigos, é o espírito do nosso Scrum por aqui também. O site oficial, o Scrum.org, define o método Scrum como um framework em que as pessoas podem tratar de problemas complexos e adaptativos ao entregarem, de modo produtivo e criativo, produtos de altíssimo valor. Se você está por dentro das teorias de gestão de projetos, pode-se dizer que o Scrum é uma metodologia ágil que usa sequências de trabalho incrementais e interativas. Em outras palavras, o Scrum é um processo que ajuda as pessoas a solucionar problemas e concluir projetos com o máximo de produtividade possível e garantindo que os projetos em que trabalham tenham o maior valor possível. No início, o Scrum era uma forma das equipes de software administrarem seus novos lançamentos, mas logo se tornou um modo de trabalho que todo tipo de equipe considera útil. Com o Scrum, sua equipe vai sempre ter conhecimento do progresso do projeto em tempo real ao classificar as tarefas em estágios, como a fazer, fazendo e feito. Ou, para quem gosta dos termos em inglês, o to do, or sometimes ready tasks, whip for work in progress and done. É isso mesmo. E ainda temos outras duas classificações que são importantíssimas para o Scrum, que são o backlog e o reveal, que falaremos aí mais à frente. Seguindo essa linha, então, podemos dizer que um dos princípios fundamentais do Scrum é a visibilidade. Ou seja, todos na equipe devem estar cientes do que outros estão desenvolvendo, quais são as suas tarefas. Isso é importante para acompanhar o progresso do projeto e mostra para onde a equipe está caminhando. Por isso que dar visibilidade a tudo é tão importante nesse processo. Mas o Scrum está muito longe de ser somente uma forma de organizar melhor as tarefas em etapas. Nada disso. Como dissemos que ele é um framework de gestão, existem algumas regras, papéis e rotinas a serem seguidas justamente para que o projeto tenha um controle e rastreabilidade. Uma excelente analogia que já ouvimos por aí e que mostra muito bem tudo isso é que a metodologia ágil pode ser considerada uma dieta para quem quer manter a saúde. E o Scrum, nesse contexto, é a receita para que a dieta funcione. Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto o Scrum pode ajudar realmente a sermos mais produtivos. Inclusive, o título desse livro aqui que temos aqui em casa é o do Jeff Sunderland, um dos criadores do Scrum, é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Dizem por aí que o Scrum é igual a pôquer. Você aprende todas as regras em 10 minutinhos. Mas para ficar bom nele, é preciso praticar por um bom tempo. Então, para começarmos a desvendar o Scrum, propriamente dito, temos que conhecer por que ele surgiu e por que o modelo que existia anteriormente não estava mais atendendo o desenvolvimento dos projetos de software. Voltando rapidinho na história, tínhamos um modelo de gestão chamado PDCA, criado lá atrás, na década de 20. Ele tinha seu conceito talhado na melhoria contínua dos processos. Cada letra do PDCA representa uma ação dentro de um processo que significa, em inglês, plan, de planejamento, do, de fazer, check, de validação do que foi executado e, finalmente, act, para criar os ajustes e correções necessárias e, a partir daí, reiniciar o processo. Esse ciclo do PDCA reinou durante décadas e ainda é muito utilizado e pode ser associado ao modelo de desenvolvimento waterfall, ou cascata em português, mas que já há alguns anos se mostrou um modelo em saturação. O Scrum, na nossa visão, pode ser considerado um aprimoramento desses modelos, ainda mais voltados para a melhoria contínua e para o desenvolvimento de projetos de softwares. Nós mesmo, na época da faculdade, não estudamos quase nada de agile e aprendemos a fazer o trabalho de análise de sistemas de uma forma muito engessada, baseado no modelo do PDCA. Pois é, e apesar dele ser um ciclo, ele era muito amplo, onde a etapa do plan, ou planejamento, só era concluída quando todos os requisitos eram levantados e definidos. Era lindo isso no papel, mas os requisitos, em 99,9% das vezes, mudavam durante o do e o check, e o ciclo acabava furado de alguma forma. Pois é, e depois de muitos projetos de softwares bater a cabeça por conta disso, o Scrum foi pensado justamente para que esse processo fosse mais curto e para que cada fim de um ciclo, um entregável, já esteja pronto. Isso acabou mudando a visão do como os projetos eram geridos, pois agora é possível conseguir um pequeno pedaço de produto pronto e de forma constante. O que é ótimo, pois a cada passo dado em falso, é possível voltar sem levar aquele tombo. Essa é a essência do Scrum. Porém, como ela é um framework, há algumas regras, não muitas, que devemos seguir para que tenhamos sempre um entregável que faça parte de um todo. Por isso mesmo, temos alguns termos que o método Scrum utiliza e que vamos analisar agora mesmo. O dicionário do programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas de host do mundo. Então, faça como nós, mantenha seu site sempre no ar pelo melhor custo-benefício. Acesse aí, hostgator.com.br, ou melhor ainda, acesse o nosso link especial aqui na descrição e tenha 50% de desconto. Pessoal, temos que ter em mente que no Scrum existem três, somente três elementos. Papéis, artefatos e eventos. Os papéis são essencialmente as pessoas, a equipe e os responsáveis pela gestão e desenvolvimento do projeto. E são três tipos de papéis que se pode assumir no Scrum. Pois é, temos o Product Owner, que é o dono do produto, ou seja, o responsável por ter a visão do produto como um todo. Ele também é o gestor dos backlogs do produto e também prioriza as necessidades e compreende as expectativas. Ele é o representante do cliente no projeto. O Scrum Master. Esse papel é ultra importante. Podemos dizer que ele é o líder que facilita o trabalho do time Scrum e também dos demais envolvidos. Ele é o responsável por não deixar impeditivos para que a sua equipe faça o trabalho. E é ele também que garante que os eventos Scrum sejam seguidos. Ou seja, o Scrum Master é o responsável por manter o ciclo do Scrum fluindo. E finalmente temos o time de desenvolvimento. Esse é formado por todas as pessoas da equipe envolvidas no projeto. No Scrum, se diz que uma equipe deve ser auto-organizada e responsável por realizar o trabalho que irá gerar a entrega da Sprint, que iremos explicar aqui daqui a pouquinho. A equipe é responsável por colocar a mão na massa e criar as versões usáveis do produto. O ideal é que ela tenha entre 3 e 9 pessoas. Ou seja, que seja uma equipe bem enxuta. Lembrando que o Product Owner e o Scrum Master não fazem parte do time de desenvolvimento. Falamos dos papéis, agora o próximo passo é mostrar para vocês alguns dos artefatos do Scrum. Ou seja, a documentação e os elementos gráficos utilizados na metodologia. Fica tranquilo que são poucos e fáceis de entender. São eles o Backlog, o Product Backlog, o Sprint Backlog, as histórias e o Burn Down. O Backlog é a lista de requisitos da aplicação, que será necessária para o seu entendimento e desenvolvimento. O responsável por ela é o Product Owner. O Backlog é dividido em duas partes, sendo elas o Product Backlog e o Sprint Backlog. Então, o Product Backlog já é a lista de requisitos da aplicação em si. Nela estão contidas todas as informações pertinentes ao projeto. E tudo precisa ser desenvolvido para que a aplicação seja entregue. E aí agora vem o Sprint Backlog, que é o conjunto de informações necessárias para a finalização de um Sprint. Ele é criado a partir do Product Backlog. Dentro da Sprint Backlog é que são criadas as tarefas que precisarão ser entregues no final de um Sprint. Temos as histórias, que são um descritivo claro e objetivo, porém resumido da funcionalidade que será desenvolvida. Muitas vezes uma história cabe em um post-it, por conta justamente da objetividade. E aí, temos que abrir um parênteses aqui para explicar como o Jeff, o criador do Scrum, define o que é uma história no Scrum. Nós nos acostumamos a nos organizar criando tarefas. Até aqui nesse vídeo mesmo, acabamos dizendo coisas sobre tarefas. Mas é muito importante frisar que no Scrum não há tarefas, e sim histórias. Exatamente. Quando listamos coisas a fazer, é muito tentador criar tarefas, não é verdade? Se você vai organizar uma festa, por exemplo, é comum elencar coisas como música, comida, bebida, decoração e etc. O problema é que delegar qualquer um desses elementos a uma equipe que não esteja realmente envolvida nos resultados da decisão, ou seja, que não sejam afetadas pela consequência da escolha, como comprar mais coxinhas ou croquetes, por exemplo, é muito possível que não se obtenha os resultados que deseja. Queremos dizer é que se você recebe uma tarefa e não entende completamente o porquê daquilo ou o porquê necessário, isso acaba ficando nebuloso. Nós humanos pensamos sempre em formas de narrativa de histórias. E é assim que entendemos o mundo. E é por isso que no momento que estiver elaborando uma tarefa, o primeiro elemento que se deve levar em consideração são os personagens ou os papéis envolvidos nela, ou seja, para quem esse trabalho está sendo feito. E em seguida, é preciso perguntar o que queremos fazer. E por fim, o motivo daquilo que está sendo feito. Sem pensarmos bem, essa é a parte mais importante. A motivação é a que dá cor a tudo. Então, só para exemplificar um pouco, vamos imaginar um comércio eletrônico de livros, onde temos histórias como, como cliente, quero ser capaz de pesquisar livros por gênero para que eu possa encontrar o tipo de obra que eu gosto. Ou então, quer outra? Como gerente de produto, quero poder rastrear as compras do meu cliente para recomendar livros específicos com base no que ele já comprou. Viram? É dessa forma que podemos determinar o tamanho de nossas histórias para que seja adequado ao time de desenvolvimento. E finalmente, temos o Burn Down, que é um gráfico que mostra a linha de esforço frente aos trabalhos que precisam ser e que também já foram realizados. Os eixos que formam esse gráfico analisam a quantidade de trabalho a ser completado no eixo Y e as datas ou dias de execução no eixo X. O Burn Down, assim como o Backlog, também é dividido em duas partes. Um gráfico para o produto e o outro para o Sprint. É com o gráfico do Burn Down que se consegue estimar o progresso do time e prazos de entrega utilizando dados reais do próprio projeto e não através de cálculos empíricos. Falamos dos papéis e dos artefatos. Agora falta falar finalmente sobre os eventos que acontecem no Scrum. O primeiro que temos a citar é o Sprint, justamente por ser o coração do Scrum. O Sprint é um ciclo de desenvolvimento que deve ter um tempo pré-determinado, geralmente com um máximo de, sei lá, umas 4 semanas, onde o time completa alguns conjuntos de histórias, ou seja, o Sprint Backlog. E é exatamente aí que entra o Sprint Planning, que é uma reunião de colaboração do time Scrum para definição dos itens que entrarão no Sprint Backlog e que deverão ser entregues no final da Sprint. Além desse Backlog, a equipe define também qual será a meta a ser atingida com essa Sprint. Geralmente, esse planejamento também tem um tempo definido, de até 8 horas. Essas limitações que o Scrum impõe são importantes para saber que se algo está levando muito tempo para planejar, então é preciso dividir ainda mais. O próximo evento talvez seja o mais emblemático do Scrum, que são as reuniões diárias chamadas de Daily Scrum. Essas reuniões, como o próprio nome diz, devem ser executadas diariamente pelo time de desenvolvimento e pelo Scrum Master. É nesse evento que se faz o sincronismo das tarefas e o planejamento para as próximas 24 horas. Algumas questões devem ser levantadas, como o que foi feito no dia anterior, o que será feito no dia atual e se há ou houve algum impeditivo que dificultou a conclusão de algo. Se algo estiver impedindo, o Scrum Master deve intervir imediatamente para tentar sanar o problema. Nessas reuniões, o tempo é importantíssimo. O ideal é que elas não durem mais do que 15 minutos. Por isso mesmo aquela imagem de fazer reuniões em pé são famosas e, por incrível que pareça, elas funcionam. Primeiro porque força todos a saírem de seus computadores e também porque cada um tem um espaço limitado de tempo para falar e se planejar. Isso deixa tudo muito mais dinâmico. Depois da Daily Scrum, temos mais dois eventos, que são o Sprint Review e o Sprint Retrospective. O Sprint Review é sempre realizado no último dia da Sprint. É lá que se demonstra, ao Product Owner, também aos demais stakeholders, o incremento que foi criado ao produto. O Sprint Review é focado no aceite ou não do trabalho realizado. Sempre depois da revisão do Sprint, é feita uma revisão no backlog do produto. E ali se define o provável backlog para a próxima Sprint. Acho que já deu para perceber que o Scrum não perde muito tempo com as coisas e tudo acontece bem rápido. Isso é excelente, pois cada problema que ocorre, a correção é sempre muito rápida. Existe uma máxima no Scrum que se diz ao fracassar. Fracasse rápido, para que a correção do problema possa vir o quanto antes. E finalmente, meus amigos, temos o Sprint Retrospective, que é uma reunião realizada justamente após o Sprint Review, ou que tem o objetivo em rever o processo de trabalho e de qualidade da última Sprint. Ela é realizada pelo próprio time e deve ter no máximo 3 horas de duração. Então, pessoal, para resumir tudo o que a gente falou aqui nesse vídeo, o ciclo do Scrum começa com a visão do produto. Logo depois, são criados os User Histories, que na verdade são as tarefas do Scrum, né? São as histórias. E a partir daí vai se gerando o Product Backlog, que são essas User Histories. O próximo passo já é o planejamento da Sprint. E isso aí não deve durar mais do que 8 horas e todo o time Scrum colabora com esse planejamento. Depois disso, é gerado o Sprint Backlog, que são as histórias que serão concluídas durante o processo da Sprint. A Sprint não deve durar mais do que 4 semanas. E esse ciclo é movido pela Daily Scrum, que são aquelas reuniões de até 15 minutos feitas diariamente. Depois de concluída essa Sprint, você terá um entregável, ou seja, uma nova funcionalidade do sistema pronta. E a partir daí é que se inicia o Sprint Reveal, que é a revisão da Sprint. Ela pode durar até umas 4 horas e pode também fazer parte dela algum Stakeholder, ou seja, algum interessado no produto que seja de fora do time Scrum. Uma vez finalizada essa revisão, a gente passa agora para o Sprint Retrospective. Ou seja, é uma retrospectiva do que aconteceu e isso vai ajudar bastante na hora de você começar um novo ciclo. Então, pessoal, aprendendo esse dialeto Scrum das coisas, é possível realmente ganhar mais produtividade, principalmente antevendo os possíveis problemas e quando eles ocorrem. e ocorrem, e seja muito rápido para corrigi-los. Essa CDF é a essência disso tudo que falamos até agora. Por isso mesmo que falamos aqui no canal como nós, programadores, precisamos também nos preparar para sermos técnicos, mas também temos que ter habilidade para o trabalho em equipe e de gestão do nosso trabalho nesse ciclo de desenvolvimento ágil. E aí, você gostou? Assiste então outros episódios aqui na nossa playlist ou também aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que o vídeo está terminando, clica aí no curtir e comenta o que você achou. Compartilhe esse episódio com os seus amigos programadores e não deixe de se inscrever aqui no canal e virir um CDF você também. Aproveita e acompanhe a gente também lá no Instagram, no arroba Código Fonte TV. É isso aí. Siga a gente por lá e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.